Vendo aqui? Continua aqui descendo a rua, né? É uma rua comprida, ó, deixa eu olhar pra trás aqui pra vocês verem, ó, a subidinha, tá vendo? É uma subida boa. Aí quando eu tenho que caminhar, eu tenho que descer isso tudo, entendeu? Subir a minha rua, descer essa rua aqui e depois, na volta, subir isso tudo aqui de novo. É isso que às vezes dá um desânimozinho. Eu tenho bicicleta, eu nem ando com a bicicleta porque quando eu chego nessa subida eu tenho que empurrar, entendeu? Mas, como a gente sabe, né? Tudo é desculpa, né, gente? Pra gente não se movimentar. Ó, tá vendo? Tô aqui já na estradinha aqui principal, onde passa os ônibus. Tem um colégio aqui, ó. Esse muro amarelo aqui é um colégio. Passou aqui agora uma moto barulhento. Aqui na frente tem uma lojinha de um real, né? Às vezes eu vou, vou ali e compro uma bobeirinha assim, né, pra minha neta. Ela gosta daquele biscoito chitos. Ela fala assim, vovó, quero chitos. Chitos de queijo. Aí, ó. Essa lojinha aí. Festival de um real. Deixa eu dar um pause aqui e quando eu chego lá na praça eu continuo.